Este é o leito do Baixão de Lagoinha no povoado aqui em um dos povoados de Ibaí, Bahia. Aqui é por onde corria muita água no passado. As águas não paravam de correr aqui, mas as grandes secas, as grandes estiagens, durante anos repetidos, durante cerca de 20 anos, fizeram com que o leito do Riacho ficasse totalmente seco, totalmente sem água. Quem vê essa graminha seca aí, pode até pensar que tem água, que o Riacho está correndo não. Aqui é porque o terreno é mais fresco, é uma bachada, e fica água aí no subsolo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá no segundo plano está a Serra Sul de Ibaí. Lagoinha é um povoado que fica a três quilômetros, a sede do Ibaí. Aqui está a ponte, por onde a água passava no passado. Ainda passa em alguns anos um pouco de água aqui, quando chove bastante. Algum ano que chove bastante nas cabeceiras. Mas a maioria dos anos fica assim, seco, sem água. 16 de junho de 2019 1. 5 de junho de 2019 6 de junho de 2019 2. 2. rem